A polícia militar do Maranhão em patrulhamento pela rodovia MA40-040 conseguiu localizar um homem identificado como Francisco que se intitulou como faccionado. Quando ele era menor de idade já teve várias passagens por assalto e roubo e agora de maior é acusado de roubo de motocicleta na região. Vamos ver os detalhes aqui na tela do nosso MN40. Meu Deus Lucas, ele disse bem aqui agora, o Matheus na redação, ele quer que eu adivinhe, Matheus. Aí não tem condição, Lucas. Não tem como. O Lucas inclusive é o aniversário do dia, né? Eu já ia já já comentar isso aqui, eu tô até com um negócio que eu comprei pra ele. Pra ele, né? Pra dar de presente, né? E chegou agora aqui, tá ali, viu, Lucas? Tá dentro de uma caixa de sapato, tá de plástico. E eu queria que ele fosse pegar lá. Rapaz, ele me mandou mais cedo, Luiz. Saiu uma história de um peixe, né? Um peixe diferente que encontraram aí. Depois o Tiago vai te mandar. Ele disse que vai botar num aquário lá na casa dele, assim, na sala. É, parece que é... Peixe, sapato, não. Peixe, tênis, né? É, é isso aí mesmo, né? Peixe, tênis. É, é um peixe. Aquele... Você tinha coragem de comer um peixe daquele? Não, eu não sou muito fã de peixe, não. Caiu era rasgando com o dente, né, Matheus? Não, 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 não. O Lucas disse que sim. Ele disse que ia botar com farinha de púba, disse que dava certo. E eu acho interessante que eu leio a cabeça da matéria no ar, que aí ninguém me avisa nada se é o Matheus, se não é. É, para adivinhar. Aí, para adivinhar é difícil, né? O cara para adivinhar fica complicado. Matheusão, vamos lá. O que é que você traz para a gente? Boa noite. Boa noite, Luiz Fortes. Boa noite a todos que acompanham aqui o MN 40 Graus. Luiz, essa história vem lá da cidade de Timor, aqui vizinha, né, do estado do Maranhão. Esse indivíduo, enquanto menor de idade, já tem um histórico bem avançado de roubos, furtos, assaltos. E agora, quando completou a maior idade, continuou praticando delitos. E desta vez estava sendo acusado de realizar roubo de motocicletas na região ali de Timor. Hoje, no patrulhamento da viatura da Polícia Militar do Soldado Leite, ele foi localizado e foi preso. A gente vai acompanhar os detalhes, inclusive um recado que foi encaminhado pelo novo comandante lá do 11º Batalhão da Cidade de Timor. Vamos acompanhar. A Polícia Militar do Estado do Maranhão, aqui através dos homens do 11º Batalhão da Cidade de Timor, estava realizando diligências ali, patrulhamento na rodovia MA 040, quando se deparou com o indivíduo que estava transitando pela essa rodovia. Ele foi identificado por Francisco Cauã. A Polícia Militar, através do Soldado Leite, que fez a condução dele até a central de flagrantes. Leite, ele foi encontrado com a arma de fabricação caseira e já tem envolvimento em roubos de motocicletas. Sim, a gente já classifica essa arma não só mais como fabricação caseira. Como ela tem um dispositivo mais automatizado, uma coisa mais refinada, ela é considerada uma arma de fabricação semi-industrial. E o calço estava com a munição calibre .38, um poder de letalidade imenso, porque pode sim ser a vida de um cidadão durante um assalto, durante alguma coisa. Ele, enquanto menor, tem algumas passagens, foi apreendido algumas vezes, envolvido em roubo de motocicleta, envolvido em porte ilegal de arma de fogo. E agora, ao avistar a viatura, ele, em atitude suspeita, foi abordado. E antes da abordagem, ele jogou ao solo esse armamento, que de pronto foi identificado, abordado e conduzido até a central. A arma estava municiada? Sim, estava com uma munição calibre .38 e com uma única munição, ainda intacta. Ele, aqui na central de flagrantes, se identificou como um faccionado? A polícia civil, ela tem algumas, ela toma algumas medidas para evitar que, dentro dos que estão presos, haja algum conflito. E, geralmente, ele pergunta se a pessoa faz parte de alguma facção, até porque, se são de facções distintas, é interessante não permaneçam junto. E, aqui, ele pediu que não colocasse uma determinada facção, porque ele fazia parte de uma outra facção. Portanto, está aí as informações aqui do soldado Leite, que, inclusive, tem um recado do comando aqui do 11º Batalhão. Qual o recado do comandante para a criminalidade? O tenente-coronel Senilson, que assumiu o comando agora, disse que o procedimento é o padrão. Todo indivíduo envolvido, faccionado, vai ser abordado, vai ser identificado, vai ser incomodado e que é o melhor sair da cidade, enquanto é tempo. Porque, aqui em Timor, vocês não vão se criar, não. Olha, portanto, está aí. Recado dado com as imagens de Anderson Veloso, Matheus Oliveira, para a Rede Meio Norte. O recado foi dado, o conselho foi dado. O bandido só não vai seguir o conselho se ele não quiser. Se ele não quiser seguir, o final dele é preso ou é bala? É bala e lá a bala, às vezes, o caminho não tem volta dessa bala, né, Luiz? Luiz, relembrando que o comando foi mudado agora recente, né? O coronel Souza saiu e o novo comandante já deixou aí, implementando já a sua marca, colocando, batendo forte e duro aí na criminalidade aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão. Tá certo, grande Matheus. Já vai sair, não?